Vou chamá-lo aqui de rascunho avião, ok? Aqui em cima. E vou bloquear ele. Por quê? Porque eu não quero mais mexer nele aqui. Vou apenas segurar a camada dele aqui e vou descer a transparência aqui para 30%. Tá? Letra P, nossa caneta, você já sabe. Vamos começar pela parte... O ideal desse exercício é... Você vai fazer por partes do avião. Primeiro nós vamos fazer toda a lataria dele aqui. Essa parte do corpo do avião. Depois vamos fazer a cauda, as janelas, a asa esquerda, a asa direita e a janela frontal. Ok? Então nada de sair rabiscando tudo. Não, faça por partes. Vai te ajudar a você dominar esse exercício, ok? Então, copiar a imagem do avião para o Figma, renomear para avião. No caso, eu coloquei rascunho avião. Descer a transparência para 50% e bloquear a camada. Apertar a letra P, dar o primeiro clique de ponto com a caneta e mudar a cor do seu contorno para uma cor bem vibrante, contrastante com o meu fundo e aumentar o contorno para 5. E aí, então, a gente vai ter isso daqui. Então, ó. Letra P. Aqui no Figma. Vou clicar aqui em cima, ó. Cliquei. Já vou mudar aqui o contorno para 5. E a cor, vou botar aquele rosinha lá. Só para a gente ficar igual à pochila, ok? Então, ó. Letra P aqui em cima. Primeiro clique, tá vendo? Clicou, ok? Vamos ver? Ó. Siga os pontos da pochila depois. Você que vai fazer o exercício e vai ganhar essa pochila quando eu enviar o exercício. Vamos seguir os pontos. Então, ó. Olha aqui. Lembra que eu falei que entre, entre, entre uma curva... Sempre tem um ponto aqui, ó. Então, ó. Olha o ponto aqui já visível para você. Um, dois, ó. Três. Segura a barra de espaço. Anda. Ó. Quatro. Segura a barra de espaço. Anda. Aqui no meio, ó. Por quê? Tudo isso daqui, eu vou dar uma curvada boa, tá? Cinco. Barra de espaço. Aqui embaixo. Seis. Aqui. Vou clicar uma aqui no meio, só para dar uma leve curvadinha aqui. Sete. Aqui, ó. Oito. Nove. E aqui por último, dez. Fechou aqui com dez pontos o nosso avião. Vou clicar aqui duas vezes, ó. Dá mais um. Clica duas vezes. Consigo ver os pontos? Então, eu estou no modo de edição de vetor, tá? Ó. Começando por aqui. Segura o ponto no ponto e começa a puxar aqui. Dá uma puxada. Ó. Comecei a puxar. Ok? Dá uma puxada aqui. Segura com o control, ó. Puxadinha aqui. Dá uma leve puxadinha aqui do lado. Só para ficar o quê, ó. Curvinho. Não ficar reto. Tá? Dá uma leve... Tá? Para não ficar uma quina de mesa. Ok? Olha aqui, ó. Entre esse ponto e esse ponto, vai ter uma curva. Que curva? A curva da cabeça do corpo. Então, olha aqui. Segura o control aqui, ó. Puxa. Vou dar um menos um aqui. Segura o control e puxa. Ó. Olha ali. Tá? Vem nesse ponto de baixo. Segura o control e puxa, ó. Vou dar uma leve. Uma leve aqui. Ah, Diego, tá passando um pouco do contorno. Desfocado, a gente pega esse ponto aqui, ó. E puxa para trás. Até encaixar. Ok? Tá vendo que eu criei um ponto aqui no meio? Não precisava. Eu fiz de propósito aqui. Por quê? Já quero ensinar uma nova técnica com a caneta. Letra P. Certo? Letra P. Você vai dar ESC aqui, ó. ESC para ficar livre. Ó. Se você segurar o ALT. Não sei se você vai conseguir visualizar aqui, porque o monitor não vai deixar. A gente vai ver na poste lá mais para frente, tá? Mas se você segurar o ALT, você vai deletar esse ponto. Não é clicar no ponto, tá? Jamais faça isso. Clica no ponto e aperta delete. Assim você vai quebrar o seu desenho. Não é isso. Você vai com a ferramenta de caneta. Letra P. Vai segurar o ALT. Ó. Segurou o ALT. Aí você vem em galeta. Pronto. Agora, você deletou esse ponto aqui sem apertar delete. Foi só a caneta aqui. Subiu. Subou ali. Para adicionar um ponto, basta apertar a letra P e passar o mouse em cima, né? Clicar onde você quiser. Então, cliquei aqui, ó. Olha só. Ele criou um ponto. Segura o ESC, ó. Ok? Soltou o ESC. Olha aqui. Criou um ponto aqui no meio, tá vendo? Letra P. ALT. Vem aqui, ó. Clica no ponto e deleta. Tá bom? Vamos ver aqui. Aqui vai ficar reto. Seguro aqui. Aqui, ó. Segura o CTRL. Dá uma leve curvadinha. Se for o caso. Vem aqui com a letra V para a ferramenta de seleção. Seleciona para baixo aqui. Está pronta. Está pronto, né? O nosso corpo do avião. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal. Vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes? Sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque de vez em quando eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as contiduras, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.